Diretamente, Restante Love Fuck Para, peraí, eu não vou deixar de me iludir, não vou Amor, já te falei, teu irmão é princesa Tô passando aí pra te buscar e tomar umas brilhas, tia Nem vem chamar de amor, essa mensagem tá com antes, cê mandou Se liga, você é a única da minha vida, bebê, não quero farra, só vou querer se for com você E essa pegada do traste me faz perder o juiz, mas esse love, love não é só comigo Eu finjo que acredito, você não me engana, vem no pezinho e me engana Vem de linda, aí eu perco a postura de bandida, aí eu perco a postura de bandida Obrigado, que delícia Me desculpa se eu sou cachorro, se eu vivo passando rodo, se cê quer pegar de novo É porque eu fiz gostoso, se falarem que me viram com outra nem era eu Cê finge que é só minha, que eu finge que sou só seu Para, peraí, eu não vou deixar tu me iludir, não vou Amor, já te falei, tu é uma princesa Tô passando aí pra te buscar e tomar umas brilhas, tia Vem, vem, fala de amor, essa mensagem tá com antes, cê mandou Se liga, você é a única da minha vida, baby, não quero farra Só vou querer se for com você Pior que a pegada do traste me faz perder o juiz, mas esse love, love não é só comigo Eu finjo que acredito, você não me engana, vem no pezinho e me engana Bandida, aí eu perco a postura de bandida Aí eu perco a postura de bandida Certo, pior que ela me engana Vem no pezinho e me engana Bandida, aí eu perco a postura de bandida Aí eu perco a postura de bandida Certo, que delícia Me desculpa se eu sou cachorro, se eu vivo Passou no rodo, se cê quer pegar de novo É porque eu fiz gostoso Se falaram que me viram com outra, não era eu Cê finge que eu sou minha, que eu finge que eu sou você Vem, 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 vem Pô, meu hoje, já falei pra você, cara É só você, mas ninguém Alô? Alô?